Tudo bem com vocês? Quarta aula, a gente vai falar sobre as partículas wa-i-mo. Você já ouviu falar de partículas? A gente falou um pouquinho também nas aulas de Hiragana, mas hoje a gente vai falar com mais detalhes o que são essas partículas. Partículas é uma coisinha que não existe no português, pelo menos na maneira que a gente aprende aqui no japonês. São pequenas estruturas gramaticais que não têm normalmente uma tradução, mas elas vão indicar qual a função de determinada palavra que ela está ligada. Tem uma palavra ligada a ela aqui, alguma coisa wa ou alguma coisa mo. Essa aqui tem um sentido igual no português, mas o wa não. Apesar de estar escrito ra, esse é o ra, o canal ra, realmente, mas a gente lê como wa quando estiver na posição de partícula. E quando é que eu vou identificar se está com uma partícula ou é só o ra mesmo? Vai ficar fácil sim. Vocês vão ver. Então, essas duas partículas que a gente vai estudar hoje, ela sempre vai vir grudadinha com um substantivo. Sempre vai ser um substantivo aqui. A gente vai ver muitas outras partículas ainda, mas essas são as duas primeiras que a gente vai ver. Vamos lá. Então, as partículas, essas palavrinhas geralmente é uma letrinha só, às vezes tem duas. Essas partículas sempre vêm grudadas juntinhas ao termo ao qual elas estão relacionadas. Então, sempre vai ser um substantivo, às vezes é um pronome, um nome mesmo. E aí vai sempre vir grudada. Maria wa, kore wa, kyomo. Então, vocês vão ver que dá para perceber que é o wa, que é uma partícula, o ra vai estar na posição de partícula, e vai ser lido como o wa, porque logo em seguida vem um espaço, vamos dizer, né? E tem certas palavras que vão ficar muito, assim, é muito batata, né? Batata. Muito claro que vai ser isso, tá? Não se preocupem, vai ficar claro para vocês. Principalmente que vocês já conhecem essas palavras aqui. De repente tem um ra na frente, você vai ver que é uma partícula, tá? Kyomo, ok? Vamos lá. O que é essa partícula wa? O que ela significa, né? O que ela representa? Bom, no texto, a gente viu isso aqui, né? Watashi wa, watashi, né? Isso aqui é o kanji de watashi. Watashi wa, Ishikawa Hiroko desu. Watashi wa, Ishikawa Hiroko desu. Ok, watashi, eu. Ishikawa Hiroko é o nome dela, né? Desu, afirmação, né? Sou, a, eu, sou, Ishikawa Hiroko. Mas e aí o wa? Ele ficou sobrando, não tem uma tradução para ele. Pois é, não tem tradução, mas ele vai indicar uma informação importante. Esse wa está grudadinho no watashi, né? Então, é o watashi que ele está ligado e a função dele vai estar funcionando, uma função funcionando, vai estar ligada a essa palavra watashi, porque é o que está grudadinho. Ok, então o wa, ele vai indicar o assunto sobre o que eu vou falar, né? Então, quanto a mim, né, ele só está falando assim, olha, eu, eu, sabe eu, sabe eu. Eu sou a Ishikawa Hiroko, sabe o fulano? Ele é o José da Silva, tá? Então, é isso, né? Tipo, ah, hoje, acho que eu vou à praia, né? Amanhã, já não sei. Então, sabe esse tom de loja que a gente dá para o, ó, eu, ou amanhã, ok? Então, está dando assim, ó, colocando uma luzinha. Eu vou falar sobre hoje, sobre amanhã, sobre a Ishikawa Hiroko, sobre o Naruto, sei lá, qualquer coisa. Então, esse wa vai ter essa função, tá? De indicar sobre o que eu vou falar, né? A partir daí, abre a frase, tá? Nem sempre vai começar com o wa, claro, né? Mas, enfim, a gente vai dar exemplos agora que geralmente começam, tá? Então, Maria wa onna desu. Onna desu. Maria wa onna desu. Onna, o que é onna? Onna é o contrário de otoko. É, é o contrário. É, pode fazer um par com otoko. Otoko, homem, né? Onna, mulher. Ok? Então, a Maria é mulher. Kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Kore, isto. Isto, né? Então, isto, quanto aí isto? É maçã, tá? Ó, isto é maçã. Isto é maçã. Então, a tradução fica assim, né? Só que é maçã, tá? A gente tem que colocar esse wa. Kore wa ringo desu. Kore ringo desu. Daria pra falar também. Mas não fica tão, né? Tão certinho. Fica entendível. Completamente entendível, tá? Mas vamos usar sempre as partículas pra gente saber quando que a gente pode tirar, tá? Hoje, né? Amanhã, asita. Asita. Hoje, kyo. Kyo wa. Então, falando de hoje. Hoje, o que? Kaioubi desu. Kaioubi. Kaioubi é terça-feira, tá? Kyô wa kaioubi desu. É assim que eu digo, hoje é terça-feira. Se fosse, hoje é sexta-feira. Kyô wa kinyoubi desu. Kinyoubi, tá? Eki. Temoza. Yoko o-ni-on. Yoko o-ni-on. San wa? Tama negi desu. Yoko o-ni-on san wa? Tama negi desu. Tama negi wa? Kore desu. Yoko o-ni-on san wa? Onion desu. Tama negi wa? Onion. Nihongo de? Onion desu. Cebola. Então, Tama negi é cebola. Então, Yoko o-ni-on san é uma cebola. Agora, no diálogo, tem uma outra frase usando o A. Hiroko san wa nihonjin desu. Não, acho que não é do diálogo, não. Enfim, mas é da Hiroko. Hiroko san wa nihonjin desu. Então, a respeito da Hiroko, sobre a Hiroko san, né? Quanto a Hiroko san, ela é nihonjin, tá? Então, assim, Hiroko san é nihonjin. Só isso, tá? Aí, tendo esse wa, a gente pode fazer uma relação com o outro, né? Tá, a Hiroko san, ela é japonesa. Mas e o Joko san? Joko san wa burajiru jin desu. Então, é como se eu estivesse fazendo uma relação, ó. Vou falar da Hiroko san. Aí, eu acendo uma luzinha, assim, ó. Sobe a Hiroko san, ó. Nihonjin desu. Agora, ah, mas eu vou falar agora do Jogo. Jogo san wa burajiru jin desu, tá? Então, é tipo isso. A gente tava meio que iluminando o caminho. Vamos falar da Hiroko. Ah, nihonjin desu. Ah, chichi wa kankoku jin desu. Essas coisas, né? Agora, Jogo san. Jogo san wa burajiru jin desu. Atamaga hii hito desu, né? É uma pessoa inteligente. Qualquer coisa. Ok? Então, nihonjin desu. Demo. Esse demo é mas, tá? Mas... Jogo san wa burajiru jin desu. Ele é brasileiro, tá? Agora... Watashi wa... O que que é isso aqui? Contrário de sensei. Contrário, né? Gakuse desu. Gakuse. Estudante, né? Watashi wa... Gakuse desu. Eu sou estudante. Ai. Então, por exemplo, essa aqui tá falando, né? Ah, eu sou estudante. Watashi mo... Gakuse desu. Watashi mo... Gakuse desu. Jogo san wa burajiru jin desu. Watashi mo burajiru jin desu. Hai. Minna san mo burajiru jin desu ka? Hai. Ii e? Hai. Burajiru jin desu. Deixou, né? É, né? Hai. Yaki. Nihon... Japan, né? Nihon wa... Ii desu, né? Ii desu, né? Ii desu, né? Ii desu, né? Ii... A afirmação, né? Aqui, na verdade, se você falar só ii, já é, já significa é bom. Que doido, né? O desu, a gente aprendeu que é uma afirmação. Realmente. Ele é. Mas, nesse caso, daria pra deixar só nihon a ii. Só que é informal, né? Desse, né? Então, ele tá afirmando. Ele só tá criando, assim, uma formalidade e uma afirmação. Mas o ii já se basta. Outras coisas, não. Pra gente falar diogo, não se basta pra falar que é um diogo, tá? Então, o desse funciona dessa forma. Mas, no caso de alguns adjetivos, né? E a gente vai ver depois. Ele funciona, assim, já é embutido nele. O sentido de ser. Interessante, né? Ii desu, né? Mas, ii desu, né? Aprendam como... Que bom, né? É bom, né? Esse né é o próprio né. Nosso né, tá? Hai, de mo, burajiri mo, ii desu. Hai, de mo. É o mas, né? Acabou de aparecer aqui. Hai, sim, né? O Japão é bom. Demo, mas, burajiri mo, ii desu. So desu, né? Burajiri mo, ii desu. Não em tudo, né? O Brasil também é bom, tá? E aqui? Parece uma pokebola. Mas é um... kusuri, kusuri. Kore wa kusuri desu. Kore, kore. Kore, né? Aqui. Kore, tá perto de mim, né? Kore wa kusuri desu. Isto é remédio. Kusuri, kusuri, tá? Kusuri, remédio. Kore wa kusuri desu, é medicamento. Kore mo, isto também, kusuri desu ka? Né? Tá perguntando. Né? Então, kore wa kusuri desu. Kore mo kusuri desu ka? Kusuri desu ka? Não sei que você esteja tomando chá de pedra, né? Ie, kore wa ishi desu. Ishi, ishi, ishi. Ishi é do nome da ishikawa. Ishi é pedra, tá? Kawa é rio, né? Então seria um rio de pedras. Ishi kawa. Ishi kawa. Ok. Pika chuu. Pika chuu. Pika chuu. Pika chuu. Pika chuu. Pika chuu. Pika chuu wa. Quanto a Pikachu? Pokémon desu. Pokémon. Pokémon desu. Sabemos disso. Pika chuu é pokémon. Non pokémon. Doraemon. 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 Conhecem o Doraemon? Também é um... Esse é um gato, né? Super famoso. Doraemon mo pokémon desu ka? Aqui tem uma mistura dos dois, né? O Pikachu com roupinha do Doraemon e o Doraemon com roupinha do Pikachu. Esse é o Pika chuu. Vou pegar uma foto do Pikachu e aparecer isso aqui. Enfim, muito bonito, né? Depois da dengue. Doraemon mo pokémon desu ka? Ie. Doraemon wa Neko desu. Neko. Ele é um gato, tá? Apesar de ele não ter orelhinhas, ele é um gato. Se vocês procurarem a historinha dele. Ele tinha orelhas aí. Alguém comeu. Acho que foi o rato. Não lembro. Ele perdeu as orelhinhas. Então, é isso, tá? Pokémon. Mo yu wa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.